Boa tarde, primeiro parabéns pelo ótimo jogo que você fez contra o Corinthians e a gente imaginava que este jogo, apesar de missouso e de festa de inauguração, poderia ser muito importante para alguns atletas justamente demonstrarem para o treinador que estão aptos e estão trabalhando para estar aptos a qualquer nova oportunidade. Na sua autoavaliação, você conseguiu desenvolver aquilo que você queria? Boa tarde, Mano. A gente sabia que para muitos é um amistoso, mas para a gente fosse jogo de campeonato. É uma área muito bonita, não é qualquer clube. E eu fiquei muito feliz da minha atuação, da minha participação. Como eu falei, fazia muito tempo que eu não jogava titular, com a manhã de ponta-fono, e eu achei muito bom, achei muito bom, eu sou aproveitado ao máximo. Cara, eu observei vários momentos na partida, mas um em especial ficou bastante marcado na minha memória, foi uma bola que você subiu para o ataque, você fez o cruzamento, acho que foi o Wiener que tentou dominar, acabou não conseguindo dominar direito, a bola escapou, e a zaga do Corinthians tirou e jogou nas suas costas porque você estava aqui na frente. E aí, de repente, na hora que a gente olhou, você já estava lá atrás de novo e aí você tomou a frente, sofreu a falta e recuperou uma jogada de contra-ataque propositalmente feita pelo adversário nas suas costas que você subiu. Então essa recuperação, essa volta impressionou um pouco, porque a tua função exige isso, a gente sabe que é muito difícil você conseguir subir e voltar com a mesma área dele. Sim, até o cavalo cobrou muito da gente que, para atacar, você tem que voltar para marcar a fórmula linha de 4 pontos antes. E eu tenho muita força, isso ajuda muito, com o trabalho do Erickson Cook também, da determinação, sabe, na semana, nessa pré-temporada, essa mini-temporada, vamos dizer, foi muito boa. E isso a gente tem que estar sempre, a gente que é lateral, sabe, é uma dificuldade de estar atacando e defendendo. E graças a Deus, hoje eu não estou 100% fisicamente, mas estou em 99. A gente tem que ser um cara que trabalha bastante, é um cara que chega cedo, é um cara que não tem pressa de ir embora. Essa dedicação também faz parte do seu projeto de demonstrar que você está pronto para quando surgir uma oportunidade. Sim, com certeza. Eu estou me preparando desde o Paulista, quando eu me machuquei. E eu sei que o Lucas, hoje, é o titular do time e eu tenho que preparar ao máximo. O Cavalo cobra isso da gente, quem está de fora tem que se preparar porque a oportunidade não avisa. Ela chega. Então, eu estou me preparando ao máximo e estou pronto. Quando eu precisar, estou pronto. Eu acho que isso é bastante importante para você pessoalmente, mas também significa muito para o grupo, para o elenco. Que fica bem com ele, falando assim, olha, o Lucas Marques hoje é o titular da posição, mas qualquer eventualidade a gente tem um outro tão bom quanto o Lucas Mendes, que está aí, está com vontade. E isso acaba gerando confiança, né? Sim, com certeza. Hoje o nosso elenco é muito bom. Você vê quem está saindo, quem está entrando, está dando conta do recado. E o Cavalo cobra muito, nós, de treinamento, isso. De estar treinando ao máximo, de não dar brecha, porque construir essa oportunidade tem que estar pronto. E o elenco é muito bom. Não, muito bom. Bom, essa parada você já disse que na sua ótica foi boa, né? A parada para a Copa Médica, para algumas peças para você também, para a FQ, a forma física. Mas enquanto conjunto, a parada, para quem estava bem como um Botafogo, é possível voltar no mesmo nível? Sim. Às vezes muita gente fica com dúvida, né? Que essa parada, que está com ritmo, aí quebra esse ritmo para voltar. E no jogo do gol, isso deu para mostrar muito bem, que vai estar mantendo o ritmo. E lógico que falta muito do ideal. Tem muitas coisas que a gente tem que melhorar, melhorar sempre. Mas estamos sim no caminho sempre. É, e faltam agora 30 rodadas e vai ser meio pauleira daqui para frente, porque não é que atrasou, mas a programação foi feita dessa forma. Você jogar uma vez por semana só, e a Série D não é uma vez por semana só. São duas, às vezes até três vezes por semana. Jogar em determinadas semanas e dois em dois dias. Então é um ritmo muito acelerado, né? Sim, sim. Vai ser muito correria, né? Até para quem está jogando, o Cavalo sempre está falando com a gente que todo mundo vai ter oportunidade por causa desses jogos. Às vezes em viagem, em jogo, não vai ter como recuperar o jogador. E o campeonato é muito difícil, né? O campeonato é muito difícil. E esses jogos, esses jogos a gente tem que estar preparado, focado. Bom dia 13 agora que o Brasil de Pelotas está focado no Brasil para fazer um bom tentado aqui. Para finalizar, Lucas, equilíbrio emocional. A gente sabe que é muito importante a questão tática, a gente sabe que a questão técnica e individual de cada atleta, o perfil também é muito importante, mas a questão emocional é cada vez mais, não vou nem dizer fundamental, mas ganha uma importância muito grande. Para você não achar, não, sou vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, de oito partidas, de cinco, né? Já ficar com aquela autoconfiança exagerada, mas também não pensar para baixo. Como é que vocês estão tentando equilibrar essa emoção para entender que vocês não ganharam absolutamente nada, mas com vocês estão muito bem? Sim, a gente conversa bastante no vestiário, que ainda mais depois do jogo, quando a gente ganha, a gente conversa entre nós e fala, não ganhamos nada, tem muitos jogos pela frente ainda, o campeonato é difícil, a gente sabe disso, porque a gente é vice-líder e está tudo bem, também quando a gente perde, está tudo mal. Então a gente está sabendo lidar, lidar com isso, o Cavalo está sempre conversando com a gente, porque isso aí vem dos torcedores também, mas a gente sabe a importância do campeonato jogar fora de jogo. Foi a questão da praia. O RES protectioniro da Série B